Bom dia, meus amores! Tudo bom? Gente, agora são 3h36 da manhã e vocês devem estar se perguntando Tainá, por que você está gravando esse horário? E baixo, ainda falando baixo, fala direito, mulher Gente, o Matheus está dormindo e eu vou fazer uma surpresa pra ele hoje Tainá, o que você vai aprontar? Acho que como você já viu aí pela capa do vídeo, pelo título Comprei dois passeios de balão, um pra mim e um pra ele E vou fazer surpresa para o Matheus Ele nem imagina, gente Nós nunca voamos de balão, vai ser a primeira vez Eu estou super feliz, super animada E eu queria fazer essa surpresa pra ele Surpreender ele com esse passeio Com essa manhã inesquecível Então por isso que eu acordei tão cedo Vou me arrumar ainda Daí eu vou acordar ele Não sei qual vai ser a reação dele Não sei se ele vai ficar bravo Se ele vai assustar Só sei que eu vou ter que me arrumar Pra depois acordar ele Enfim, não sei nem como eu vou falar pra ele Gente, temos que chegar até o local Que está o balão, né? Então eu não sei se eu vou dirigindo Ou se ele vai dirigindo Eu vou pensar ainda nessa estratégia Mas eu só sei que eu estou nervosa Então, gente Torçam por mim Espero que tudo dê certo Eu quero ter uma manhã inesquecível Quero presentear ele com esse passeio Com esse voo Surpreender ele Então eu espero que dê certo Enfim, gente É isso Agora são 3h38 Já falei demais Eu vou me arrumar Que dê assim na hora que eu acordar ele Eu venho aqui gravar pra vocês Pra ver a reação dele Então, gente Torçam por mim Espero que dê certo E assistam até o final Deixa seu like Pra ajudar na divulgação do vídeo Tá bom? E é isso, meus amores Tô ansiosa Gente, já tô pronto Acabei de me arrumar Vistei uma roupa aqui Me arrumei Vou pegar um casaquinho também Porque o pessoal do balão Mandou as informações Falando que tem que ir com o casaquinho Porque faz frio, né? Agora vai dar Acabou de bater 4h da manhã Me arrumei assim Super rápido Enfim, gente Vesti uma roupinha aqui Pra ele ver que o negócio É sério mesmo, né? Não vou ficar de qualquer jeito Então agora Eu vou acordar ele E vamos ver Qual vai ser a reação, gente Porque assim Eu não vou contar agora Mas eu quero saber Qual vai ser a reação dele Eu acordando ele 4h da manhã Pra uma surpresa 5h da manhã 5h da manhã Mor Mor Ma Levanta Tô pronta Má Tô pronta Você perdeu a hora Mor É sério Olha aqui É sério Levanta A gente tá atrasado já Má É sério Eu tenho uma surpresa pra você Matheus Ô Má Amor Levanta Vida Amor É sério Olha aqui pra mim Deixa eu falar com você Dois mil anos Dois mil anos depois Má Olha aqui Eu tô gravando Olha aqui É sério Eu tô pronta Venha Levanta Levanta Eu tenho uma surpresa pra você É sério Eu tenho uma surpresa Melhor você trocar de roupa Porque eu tenho uma surpresa pra você Gente, enquanto o Matheus tá no banheiro Eu já peguei a roupa dele aqui E a Zara também não tá entendendo mais nada Né, minha princesa Mãe, você me acordou Mãe Mãe, você me acordou Bom dia Bom dia, meu amor Aí Tá ansioso? Tá ansioso Gente, ela já tá arrumadinho Já pegou uma maçã, né O kit primeiro socorro O Matheus é uma maçã e uma água Não sabe pra onde vai, né? Não sei Pra onde? Bom gente, já chegamos no carro E decidimos que o Matheus vai dirigindo Eu tô dirigindo Porque daí eu não tenho o perigo de me perder Enfim, é mais fácil eu ir direcionando ele Falar pra onde ele vai, né? Então, a gente já está a caminho agora Vambora então Tá ansioso, amor? Eu tô, né? Não sei pra onde é Que a gente vai Ó, vai sentido shopping, tá? Sentindo shopping? Isso Bom gente, já estamos a caminho então O Matheus está dirigindo Comendo uma maçã Eu estou com o GPS na mão Eu estou com o GPS na mão Falta 23 minutos Ai, ai, hein? O que será que é, hein, amor? O que será que é? Ele tá preocupado com a maçã dele Não sei também o que será que é É uma surpresa, né? É, com certeza é uma surpresa Se não, né? Eu poderia contar pra você Mas chegando lá você já vai saber Vamos lá então Bom gente, ó Faltam 10 minutos ainda O Matheus já está ansioso Com certeza Porque só vemos pista por enquanto Né, vida? Sim Ele tá toda hora perguntando E aí, já chegou? Já chegou? E não, gente, ó 10 minutinhos Aqui não mostra nada, né? Como eu falei pra vocês Eu só estou guiando ele mesmo Mas ele não faz ideia Fale, amor O que você está pensando? Não, é esse horário Falta só 5 quilômetros Eu falei pra ele Que falta 5 quilômetros, gente Aí ele tá aqui Matutando Não é perto de nada Não sei Eu só tô falando Falta 5 quilômetros Falta tantos minutos Agora tá fritando aqui a cabeça E ele não faz ideia Porque olha isso aqui Tá um breu Tá mesmo E falta 5 minutos pra chegar Tá pertíssimo 2 minutos Gente, olha isso Estamos chegando Na rotatória Pegue a segunda saída Tô entendendo mais nada Ai, eu não tô aguentando Gente, já estamos chegando Em 500 metros Chegaremos ao destino Uh, tá chegando, amor Caramba 500 metros E olha o que ele tá vendo E olha o que ele tá vendo, gente Nada Tá um breu Não tem nada Ai, ai Vamos lá Pode ir? Tem um carro ali na frente Não sei Vai devagar aí Pra gente ir agora Se localizar aqui Chegamos Felipe? Oi, tudo bom? Eu tô aqui nessa avenida Que você passou o endereço É... Aí eu cheguei até no final Onde tem um condomínio, né? Isso Tô chegando ali já E não, de que é exatamente? De que é no lado E frente Eu convido Ah, tá bom então Não, tranquilo então Obrigada Ah, tá bom então Pode deixar Obrigada Tchau, tchau Gente, seguinte Chegamos no local Só que assim Como eu sou Bem organizada Eu chego sempre antes Então a gente vai ter que esperar um pouquinho Tá bom, amor? Sim Enfim Já estamos aqui O Matheus não tá entendendo nada É uma ansiedade Porque é um lugar assim Tá um breu Não tem ninguém Enfim Ele tá Só observando Tentando encontrar alguém Pra ver o que que é Mas ele não sabe, gente Mas daqui a pouquinho Ele já vai entender Só esperar cinco minutinhos Ele já vai entender tudo E aí, amor? Não acredito nisso Descobriu? Nossa, que top Descobriu? Descobriu Eu tô vendo aqui Nossa, que top E aí? Foda, hein? O que que você acha disso? Nossa Já Até foi na barriga Já Da hora, né? Gente, ó Nem tem nada aqui, ó Ele só viu uma caminhonete E uma carroceria É, então As carrocerias aí Que tem na carroceria? Já descobriu, gente? Nossa, que da hora E aí? Top, hein? Gostei da surpresa, hein? Gostou, amor? Gostei Top Achou loucura? Ah, meu amor É loucura mesmo Eu não lembro que a gente tá indo Cinco horas da manhã Sem entender nada Tava dormindo Pô, vamos Falei, vamos aonde? Chegou aqui só um breu, né? Top, gostei, hein? Então vamos lá Da hora Gente, estamos esperando agora Pra mostrar pra vocês Porque não dá pra ver nada Como vocês estão vendo, né? Não dá pra ver nada Tá começando Nasceu só Ah, ainda tá faltando um pouquinho, né? Tá bem escuro ainda Não tá nascendo ainda não, gente Mas o Matheus já descobriu o que é I think that I'm going to hiding Somewhere by a gated star Baby, they ain't never gonna find me I'm a renegade Oh, I could be the one Who saved you from this Our place We could be as one And we'll escape We could run away We don't gotta stay I can feel that it burns inside Take away the pain We can go insane I can feel that it burns inside We could run away We don't gotta stay I can feel that it burns inside Take away the pain We can go insane Trust me, I won't let you down Amor, você tá com frio? Não, não, um pouquinho Só porque arrepiado, sabe? Oh, gente, eu esqueci de pegar uma blusa pro Matheus Vocês acreditam? Amor, foi falha É, mas ainda bem que eu não sou muito grulento, assim, né? É, então sempre quando eu pego a blusa pra ele, ele fala Ai, por que você trouxe a blusa? Fica segurando na mão Nunca usa Verdade Aí agora tá aqui, ó Bichinho tá morrendo e frio Tá bem fresquinho, sabe? Quase frio Já vai passar, amor Já Olha, daqui a pouco o sol já tá Nascendo aí Sim Gente, olha o tamanho disso Eu vim aqui do lado agora pra vocês verem Muito grande Muito gigante E aí, amor? Olha a cara dele Top, né? Top demais Homemade Longíssimo We could have the world to ourself Going to a place that's far We could have the world to ourself Who does the world to ourself Gente, olha o balão Como que está já Estamos aqui aguardando Mas acho que daqui a pouquinho A gente já vai subir Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Meu Deus do céu Gente, tem dois balões A gente vai nesse daqui, no preto Então esse daqui é o nosso balão Que já está aqui no alto O Matheus está simplesmente, gente Encantado Gente, ele não está aguentando Olha isso É muito surreal É maior do que eu imaginava É mesmo, né? Não canso de falar isso Porque é muito grande, gente Muito maravilhoso Olha que da hora, gente Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente In those blue eyes I'm losing sight Cause I am falling I'm so deep down Deep down And it's not a lie That I die I can't hide What this is Yeah I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all of your lies I will put out all of the fire If it gets too dark I'll be your light Be your light I'll be your light If it gets too dark I'll be your light Be your light I'll be your light If it gets too dark Oh, oh Yeah, I can carry all that you've got To every heart Bom, gente Já estamos aqui em cima Está bem alto E aqui Já estamos mais ou menos 500 metros de altura E esse daqui, gente É o Rio Perescaba I'll be your light I will put out all of the fire I will put out all of the fire We stumble and fall And it's not a lie That I die I can't hide I'll be your light Yeah I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all of your lies I will put out all of the fire If it gets too dark I'll be your light Be your light I'll be your light If it gets too dark I'll be your light Be your light Gente, olha como a gente tá pertinho Das árvores Meu Deus Dá até um friozinho na barriga Gente, o voo demorou em torno de 40 minutos, uma hora aí Agora a gente tá pousando aí, no meio do canavial A hora do pouso, ó A hora do pouso Prontinho Pouso com sucesso Acabamos de pousar Agora Tá aguardando aqui, ó Chegou agora, ó A carretinha aqui pra Guardar o balão agora Guardar o balão e pegar a gente Pegar a gente, lógico, né Agora tem café da manhã, gente Esse detalhe eu esqueci de falar, né, amor? É, agora partiu o café da manhã Top Gente, ainda não acabou, né? A gente acabou de descer do balão O que você achou, amor? Top, hein Experiência A gente tá no meio do canavial Olha isso Uhum Paramos aqui no meio do nada Enfim, agora o pessoal já chegou aqui pra Pra desfazer toda a estrutura, né Do balão E levar a gente também Nunca dá pra saber onde vai parar o balão exatamente É, não é Então eles vão acompanhando de carro De caminhonete, né? Então a gente vai com eles agora A gente volta lá no local E agora tem um café da manhã Que eu esqueci de falar Cafézinho top Cafézinho top, gente Eu vou mostrar pra vocês Caindo Ai, questão de segundos Uhum Era pra deixar todo aberto Pra gente fazer foto Pra exposição, sabe? Ah, tá Ficaria legal É tão bonita Tava tão lindo Mas valeu muito a pena, gente É uma experiência inesquecível Demais E aí, amor? Top, hein? A meia surpresa Experiência, né? Inesquecível Só fiquei meio sem entender, né? Acordando eu Quatro e meia da manhã Meu Deus do céu Uma surpresa Não, vamos, vamos Troquei tudo, né? Mas você ficou bravo? É, eu fiquei bravo Nossa Acho que vocês vão ver minha cara Vocês viram minha cara, né? No vídeo Na hora passou, né? Só faltava, né? Alguma surpresa O que você pensou? Viagem, sei lá Não, não pensei assim São Pedro Aqueles hotelzinhos, né? Café da manhã, essas coisas Café da manhã Ou ver o nascer do sol, né? Aí chega É o balão Balãozão desse Mas você gostou? Gostei, top Então beleza Isso que importa Enquanto o balão tá lá no fundo, gente, ó Desmontando, né? Eles estão montando aqui Uma mesa de café da manhã pra gente Bem aqui, ó No canavial mesmo Ó, gente Cafézinho da manhã Que top Que delícia E, ó Com essa vista aqui, ó No meio do canavial Ó, gente Pós-cafezinho Oito horas da manhã Vamos brindar É uma tradição O que ele tava explicando aqui A tacinha ganha um voo, hein, gente? Ó Gostaram do voo, gente? Sim, uma delícia Olha, gente Que delícia No meio do canavial E quando tem um ventão mais liso Assim, mais preciso Ó, gente Que delícia No meio da cana, né, amor? Top, hein? Brindão Champanhezinho Muito bom Delícia Já estamos no carro, gente Acabou, né, amor? Acabou Mas muito bom, hein? Gente Que experiência incrível Eu simplesmente amei Não sei você, amor Nossa Pelo amor de Deus Top demais Eu adorei Muito top Muito diferente Uma experiência, assim Que vale a pena mesmo Aí depois eles serviram Um café da manhã pra gente Aí teve o brinde Com o champanhe, né? Nossa Muito legal Muito assim Diferente mesmo Uma experiência incrível Sim Recomendo que vocês façam Uma vez na vida, gente Com certeza Uma experiência, assim Que você vai guardar Pra sempre, né? É bem legal A gente fez esse passeio Pelo voo de Balão Piracicaba Eu vou deixar o Instagram deles Aqui pra vocês Pra depois vocês entrarem lá Conferem o trabalho deles É bem legal Vem gente de todo canto Não só de Prescaba Então se você é de fora de Prescaba Você quer fazer um passeio assim Igual a gente fez É só você entrar em contato com eles Tá bom? É agendável Valores Tudo certinho E assim Eu amei Eu estava agendando esse passeio Gente, com eles Desde outubro do ano passado É, o Matheus ficou sabendo hoje Isso daí Sim É, porque eu queria dar de presente Né? Pra uma Pra comemorar Nossos dois anos casados Junto com o aniversário dele Mas aconteceu o que? O tempo não colaborou Aí depois veio novembro A gente foi viajar Dezembro Deu correria Enfim Conseguimos fazer só agora Mas foi incrível O tempo estava perfeito, gente E não balança nada Pelo menos com a gente Não balança nada 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 Gente do céu Assim, eu achei que balançava Juro pra vocês Mas não balança É surreal Eu sei que ia passar um Um pouquinho de medo, né? Mas nada É É totalmente de boa É tranquilo É, não balança nada Balança menos que avião Uf Nem se compara Nem se compara, gente Muito bom Mas é muito legal mesmo Se tiver oportunidade Façam Façam Bom, gente Então já vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Mas antes de finalizar Deixa eu falar pra vocês Que eu consegui um cupom de desconto Para as minhas seguidoras Gente, eu sempre estou pensando em vocês Então eu conversei com o pessoal lá E eles disponibilizaram 7% de desconto Para quem falar que viu no meu canal Ou viu no meu perfil, tá? Então eles vão dar esse descontinho pra vocês Então eu vou deixar o link do Instagram deles Aqui na descrição do vídeo Contato Tudo certinho, tá bom? Se você for de Prescaba ou região Você pode entrar em contato Pra fazer também o voo Então é isso, meus amores Deixa muito like Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Se você for novo E não esquece de me seguir Lá no meu Instagram Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau